Como é bom estar sozinho Sem ninguém no meu caminho Como se eu fosse eremita Ou tivesse naufragado Sem disputas no escritório Sobre certo e errado Sem barulho de TV E como é bom gritar Mais um dia sem ninguém Nunca me senti tão bem Mais um dia sem ninguém Pena que vai acabar Benção, sorte ou maldição Agradeço a condição De estar sozinho Estar melhor Que mal acompanhado Até parece que é recalque Um disparate E pode mesmo parecer Mas é tão bom gritar Mais um dia sem ninguém Nunca me senti tão bem Mais um dia sem ninguém Pena que vai acabar Pena que vai acabar Pena que vai acabar Pena que vai acabar Mais um dia sem ninguém Mais um dia sem ninguém A CIDADE NO BRASIL